Para o bico na gala certa, abriu todos os olhos de militares e dizem pra vocês Quem te escondeu foi Deus, ele sabe que ele escondeu Ele sabe que ele comprou esse talento E ele não é o que é essa sua casa E que ele te deu falta Porque ele confia Ele confia em você Olha pra essa pessoa que tá todo lado pra Deus Não, assim não, irmão Fale mais autoridade, fale Deus Confia Eu não sei Olha, olha, olha Olha, olha Daí uma pelada de buscar e eu falei pra ela assim Tava tudo bem Eu falei, ó, eu já estou entrando no outro plecão Que eu estou fugindo desse louvor Aí dormindo eu louvava aqui em cima, tentada E eu falei, meu Deus Me corte com teu sangue Me brinda Eu tô tentado de me calmer No outro plecão Só que tem um segredo O Espírito Santo diz pra mim O plecão tá à sua volta e não toque em você Enquanto você adora O plecão passa Mas você sim Fala, fala Lisa Falei, tá bom, Jesus Vou começar a louvar assim Eu achei mais lindo ainda Então quando a irmã me fez o convite de carro Eu já entro Eu entrei na foto e mandei ver esse nome Deus usou dois passos E disse pra mim E pro meu esposo Que nós voltaríamos pra nossa terra E eu daríamos a nossa igreja de volta Eu ia cuidando de uma igreja de mais de 800 pessoas Eram duas igrejas Em dois locais diferentes Em Barulho, São Paulo, capital E um grupo E o que pareça Era esse tipo de homem Falei, Jesus O negócio é sério Deus vim teus meios de confirmar uma chamada na vida de alguém E eu vim na semana louvar Eu vim direitinho o furacão e o mostrando que ele é fim Deus está dizendo que alguém é que está no meio do furacão e ele está dizendo, não, deixa o vento passar tu não vai comer de novo